Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Folklands aqui no canal do Aka, muito mais, eu quero agradecer vocês comigo. Vamos para a jogatina sem mais delongas, pessoal, porque esse jogo aqui é muito legal e tem uma história muito bacana por trás que eu quero contar para vocês, vem comigo. Pessoal, antes de mais nada, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí. Não se esquece que aqui na descrição eu deixo o link para o meu canal de programação lá, você vai conseguir dar os seus primeiros passos aí no mundo da programação, com certeza. Mas para você que quer se tornar um profissional da área, tem um outro link que eu vou deixar aí, que é o link para o meu curso do zero ao programador profissional. Nesse curso aqui você vai conseguir dar os seus primeiros passos e sair como um programador profissional de verdade aqui. A ideia é que nós passaremos por todo aquele conjunto de conhecimento que você precisa da base da programação, juntamente com várias tecnologias, várias ferramentas que o mercado de trabalho utiliza, você também irá aprender nesse curso. E se você não sabe nada de programação, cara, fica tranquilo que esse curso foi desenhado para você. Se você está dando os seus primeiros passos, fica tranquilo que esse curso também foi desenhado para você. Para quem não sabe, eu sou desenvolvedor desde 2002, sou doutor em computação, dou aula em Universidade Federal e estou aqui para trilhar essa jornada de conhecimento com você. Neste momento as inscrições estão fechadas, pessoal, mas se inscreve aí na lista de espera, porque uma turma será formada em breve e assim que ela se formar eu irei te avisar. Assim você vai poder aproveitar as primeiras vagas, tá certo? Dá uma olhadinha que vai valer a pena e vai ser um prazer ser o seu orientador nessa jornada. Pessoal, Polklands. Polklands é um jogo estilo faró, é um jogo estilo Cesar, é um jogo estilo Ano, é um jogo estilo Settlers. Ele traz vários elementos de todos esses jogos que eu contei para você, onde você vai gerenciar a construção de uma cidade, a construção de uma colônia. É muito legal o jogo, eu não quero enrolar aqui na explicação, vamos começar a jogatina e eu vou com essas configurações aqui mesmo, ele gerou um mapa aqui. Vamos com esse mapa gerado mesmo e eu acho que vai ser mais fácil eu explicar para vocês mostrando, tá certo? E o mais legal, pessoal, é que Polklands tem uma história muito bacana por trás. Por que que acontece? Esse jogo aqui é um jogo norueguês, ele foi criado por apenas três pessoas, três irmãos para ser mais exato, lá da Noruega. E olha que interessante, esses três caras que são apaixonados por jogos, principalmente jogos de estratégia, Civilization, vários desses jogos de gerenciamento, Age of Empires e coisas desse tipo. Eles decidiram fazer um jogo juntos, pessoal, e é aqui que a coisa fica maravilhosa. O que que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um deck builder. Vamos fazer o tutorial aqui, pessoal, porque eu quero ter a mesma experiência, que tem vários elementos que eu ainda não explorei, mas eu quero ter a mesma experiência do tutorial aqui com vocês, tudo bem? Trazendo essa experiência aqui, vocês vão meio que entender como que o jogo funciona. E o jogo, ele tem um gráfico um pouco mais simplificado assim, mas a jogabilidade é bem interessante, vocês vão ver. Pessoal, é o seguinte, o que que acontece? Nesse início aqui, nós precisamos construir o Cedra. Não esqueci da história, tá? Eu já vou voltar na história para vocês. Só começar aqui a cidade com vocês. E nós temos que construir a nossa, como se fosse a nossa central, a nossa prefeitura, tudo bem? E essa prefeitura, o ideal é que ela esteja perto de madeira e de pedra nesse momento, tudo bem? Se você olhar aqui, nesse zoom, nós temos pedra nesse ponto e temos madeira nesse outro. Apesar do gráfico simplificado, eu acho o gráfico muito bem desenhado, pessoal, para ser muito sincero, tá? Então, vamos construir a nossa prefeitura? E essa prefeitura, nós podemos colocar ela em diversos lugares, desde que nós estejamos obedecendo esses pontos que eu acabei de comentar com vocês. Então, pessoal, vamos talvez colocar essa prefeitura aqui. Aqui, me parece interessante também. Eu gosto desse lugar aqui, esse lugar aqui tem berries, tem meio que tudo, né? Vamos colocar aqui mesmo, acho que aqui vai estar ok, e aí a gente vai conseguir trabalhar nessa região aqui, apesar da região ser pequena aqui. E repara que o mais interessante é que ao estabelecer a nossa prefeitura, nós já começamos a formar o que seria aqui o limite da nossa cidade, o limite do nosso município. Pessoal, nós podemos sofrer ataques, pode acontecer um monte de coisa, mas eu não quero dar spoiler aqui, vamos devagarzinho, tudo bem? Então, ao estabelecer isso aqui, nós temos agora que estabelecer a cabana dos construtores, tá certo? E esses construtores aqui, eu vou colocá-los um pouco, acho que eu vou colocá-los um pouco mais pra trás aqui, nesse ponto, e acho que aqui tá ok, não tem problema nenhum ele ficar pra trás assim, porque agora nós vamos justamente conectar esses caras, e pra conectar esses caras, basta construir essa estrada aqui, né? Vamos construir ela até aqui. Perfeito, ok. Então, a nossa central agora, ela está conectada justamente com aquela construção lá. Os settlers, eles vão começar a pegar alguns dos equipamentos, algumas das coisas que eles trouxeram pra cá, e vão começar a construir nesse ponto aqui. Isso é bem interessante, se a gente clicar aqui, se eu não me engano, nós vamos ter acesso a todo o material que nós temos aqui. E repara o seguinte, pessoal, tem ferramentas, tá? Esse jogo, ele é muito guiado por ferramentas, vocês vão reparar isso. E cada ferramenta vai me permitir fazer, né, executar um tipo de mão de obra diferente. Mas voltando à história, pessoal, o que que acontece? Deixa eu até aumentar a velocidade aqui um pouquinho, porque isso aqui é um pouco mais demorado, né? Voltando à história, pessoal, esses três irmãos, eles estavam construindo um jogo de cartas, um deck builder. E isso é o mais interessante, porque pelo seguinte, o que acontece é que eles não gostavam do jogo de deck, e eles ficaram desenvolvendo esse jogo por 12 anos, pessoal. 12 anos desenvolvendo um jogo que eles não gostavam. Só que eles não contavam um pro outro, com medo ali de... Não sei exatamente o que acontecia, mas o fato é que eles não comentavam com o outro que eles não gostavam, eles só desenvolviam e começaram a desenvolver isso por 12 anos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora nós temos que fazer um woodcutter e um stone miner, tudo bem? Justamente pra pegar matéria-prima. Então, vamos aqui na parte da civilian, na verdade... Deixa eu achar aqui... Não é aqui... Aqui, pronto. Na... Na... Natural resource. Vamos no woodcutter aqui, pessoal. E vamos colocar o woodcutter nessa região, já que nesse lugar aqui nós vamos ter bastante madeira, né? Vamos colocar ele aqui. E vamos colocar ainda o stone miner. O stone miner não tá tão legal assim, né? A gente não tem uma bela região de stone miner aqui. Vamos colocar esse stone miner aqui assim. Beleza. E agora, pessoal, é bem importante que a gente conecte essas coisas com a estrada, senão a gente não vai nem conseguir construir esse cara, né? Eu errei. Oh, crap. Tudo bem. Vamos até aqui. Perfeito. Ok. E agora vamos desse lado aqui também. Não gosto que esteja aqui no rumo das berries. Vou colocar... Até aqui, então. Vamos colocar isso aqui até aqui. Perfeito. Assim tá tudo conectado. E a gente tem meio que caminhos aqui pra direcionar pra esses lugares, né? Agora vamos esperar eles construirem. Ah, uma coisa bem importante que eu acabei não comentando. Quando nós estamos na construção, pessoal, tem a quantidade de recursos aqui que a gente precisa. E esses recursos, eles são trazidos de alguma fonte. E depois vem o builder. Depois sai o builder lá do lugar onde ele está. E vem construir essa coisa. Tudo bem. Nós podemos associar aqui vários trabalhadores pra serem builders e coisas desse tipo. Mas, né? Assim como vários desses jogos, aqui o mais demorado não é exatamente a construção do lugar. O mais demorado, na verdade, é a entrega de recursos. Então, por isso que a gente vai manter com apenas um builder lá. Ok, pessoal. Então, depois que eles descobriram que, de fato, eles não gostavam desse deck builder. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, pessoal. Mas já voltei, tá? Inclusive as construções estão acontecendo aqui. Então, depois que esses 12 anos se passaram, que eles descobriram que eles não gostavam do jogo, eles decidiram se dedicar a um jogo, a um projeto, onde os três gostariam de trabalhar. E aí que surgiu o Falklands, pessoal. Então, a história por trás é muito interessante. É muito legal, tá? E esses caras, querendo ou não, são só três pessoas. Querendo ou não, é um estúdio índia ainda. E é por isso que eu estou trazendo esse jogo aqui pra vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem se interessar, pessoal. Olha só. Então, aqui nós temos o Woodcutter. Nós podemos atribuir aqui pessoas, né? Vários workers aqui pra trabalhar com o Woodcutter. Só que tem um porém, pessoal. O Woodcutter, ele precisa de machado. Portanto, se eu atribuir quatro pessoas pra trabalho... Não dá pra atribuir aqui, né, pessoal? Teria que construir outro. Mas só pra ficar claro. Se eu atribuir quatro Woodcutters pra cortar madeira... Um deles estariam trabalhando ineficientemente. Por quê? Porque eles não teriam o machado. Tudo bem? Então, isso é um detalhe aqui do jogo que eu achei bem interessante. Aqui na mina, nós temos o mesmo detalhe, né? Nós temos que ter picaretas pra pegar a mina. Pra pegar pedra. E esse cara aqui, ele está trabalhando justamente nisso agora. Interessante. Então, agora o que ele está pedindo aqui é que a gente construa uma... Solmil. Por quê? Porque a madeira, por si só, ela não é exatamente útil pra gente. Nós precisamos transformar isso em tábua, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos aqui nos recursos e vamos... Na verdade, no produção. E vamos aqui com a Solmil. E a Solmil, pessoal. Nós poderíamos construir ela, talvez um pouco mais afastada, perto aqui. Ou aqui um pouco mais perto de onde eu vou construir as cidades. Eu acho que eu vou construir aqui porque a gente já pega madeira, já corta e depois já entrega ela. Talvez funcione assim. Eu confesso que eu não tenho absoluta certeza disso, tá, pessoal? Mas vamos construir ela aqui. E ao setar ela aqui, mesma coisa, agora nós precisamos de tábuas e precisamos aqui de pedras pra construir esse prédio. E ao fazer isso, inclusive, se eu não me engano, colocando o mouse aqui em cima, nós vamos ver. O Tool Required pra se trabalhar aqui são serrotes. Nós precisamos aqui também... Esses caras vão se tornar um Plank Maker, né? Um fazedor aqui de tábuas e nós vamos gastar aqui 100 moedas, 4 tábuas e 3 pedras, tudo bem? Então, clicando aqui, inclusive, já mostrei pra vocês, né? Nós podemos ver os recursos que nós temos. Nesse momento, por exemplo, nós temos aqui 9 pedras. Temos 6 tábuas, 6 madeiras e temos aqui 21 tábuas, tudo bem? Então, é por isso que nós vamos conseguir construir essas coisas aqui. É bem importante ficar com a Sol 1000 aqui pra que a gente consiga produzir as coisas. Tudo certo, pessoal? Legal. Então, clicando aqui também nós temos algumas informações, informação de produção. Posso desativar ou coisas desse tipo, bem interessante. E eu posso também dar um Set Harvest Area aqui. Porque nesse momento, a área que nós estamos cortando madeira é essa área que nós vemos aqui nessa região. Mas se eu der aqui, ok? A gente já vai construir 4 casas. Se eu der aqui um Set Harvest Area, eu posso simplesmente mover, né? Essa parte de Harvest aqui. Então, isso é bem interessante pra que a gente não precise sair construindo aí um monte de madeireiras. Legal. Feito isso, vamos agora construir as 4 casas que eles estão pedindo aqui pra gente completar a nossa missão. Vamos lá. As casas eu acho que eu vou construir nessa região aqui, porque elas não estão nem nas Barries, nem nada. E faz sentido aqui pra gente. Vamos construir 4 casas civis aqui. Vamos virar ela. Pera, tá certo? Não, isso aqui é Builder Hut. Quatro casas que eu construí errado, pessoal. Small House. Eu tava vendo que tava com um desenho diferente, né? Ahn... Eu construí uma do lado da outra. Eu acho que tá tudo bem a gente construir uma do lado da outra. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar primeiramente o nosso caminho aqui, pra que eu não me confunda, tá, pessoal? Eu vou passar esse caminho pra cá. Feito esse caminho, agora sim, nós vamos de fato construir as nossas casas. Ok? Eu construí uma. Duas. Adoro construir elas uma atrás da outra assim. Nesse caso aqui, só daria 3, né? Vamos construir essa aqui de qualquer forma. Eu gosto dessa ideia. Conseguir construir aqui? Ah, tudo bem. Acho que ele vai conseguir construir. Eu pensei que ele não iria construir ali, pessoal. Nunca tinha tentado construir no... Ah, mas a estrada não chega lá, pessoal. A estrada não chega lá. Tá bom. Então, isso... Isso explica bastante coisa. Vamos destruir aquilo ali. Não vai dar pra construir aquela casa, não. E vamos construir mais uma casinha nessa região aqui. Tudo bem? Legal. É sempre importante pensar nos caminhos, tá? Já já vocês vão ver que nós teremos entregadores. Vamos começar a entregar goods pra esses lugares. Estilo ano mesmo, pessoal. Estilo... Estilo faraó. Estilo esses jogos de gerenciamento de cidades mais antigas. Deixa esses caras aqui construírem, por enquanto. Eu acho que eu tenho... Eu confesso que eu não olhei aqui o que ia gastar. São três madeiras... São três pedras e três tábuas. Tábuas, nós, por enquanto, ainda temos bastante. 24 tábuas aqui. Não dá pra gente trabalhar bem. Agora, aqui, quantos workers nós temos? Um worker apenas. 76% de Allurent. Huh? What? Ah, energia do cara. Tá bom. Uou! Eu não sabia dessa. Dá pra olhar a energia da galera que tá trabalhando? Que da hora, galera. Eu não sabia, tá? Eu não sabia. Não sabia dessa coisa aqui. Bem interessante. E, de fato, acontece que esse cara aqui tá vindo buscar a madeira aqui e transformando, né? Então, foi uma boa estratégia colocar a madeireira aqui próxima. Galera, eu realmente acho o gráfico desse jogo muito bonito, tá? Apesar de ser simples, eu acho muito bem desenhado. Acho que a galera tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Contudo, tem um pequeno detalhe. Ah, não. Na verdade, tem as transições também. Quando o cara tá construindo, as transições também estão bem bonitas. Repara só. Vamos ver na hora que ele começar a bater o martelo aqui. Estão colocando o material justamente nesse lugar. Falta aqui três pedras. Talvez eu devesse. Você tá um pouco mais de pessoas trabalhando aqui na... Pra coletar pedra. Vamos setar mais um. A pedra aqui tá descendo bastante a quantidade que a gente tem. Eventualmente, nós vamos precisar de mais. Mas isso tá ok. Nós temos 16 pessoas até. Então, 8 pessoas com casa, né? Com residência. Olha só, pessoal. É bem interessante, tá? A construção, ela vai acontecendo. Ela vai subindo aqui por partes, né? Primeiro fica ali o que seria o site dela. Eu confesso que fugiu o nome em português. E depois vai... Ela vai se formando. É bem interessante isso. Então, agora nós já temos aqui três casas. Precisamos de mais uma pra conseguir colocar, suportar todo mundo aqui, né? Esse lugar aqui que já está com todo o material que ele precisa. Provavelmente o Builder, ele vai vir aqui agora. Tudo bem? Esse Builder aqui, ele tem energia, ele tem a quantidade de comida, água, os pensamentos dele, coisas desse tipo. Bem interessante. O que aconteceu? O que aconteceu? Woodcuter? Ah, o que? O que aconteceu? Ah, a manutenção não está chegando aqui. Por quê? Porque o Builder ficou longe. Ah. Provavelmente porque a estrada dele não se conecta a essa Provavelmente, pessoal Provavelmente, tá? Muito provavelmente tem isso Pra resolver isso, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma estrada ao redor aqui Se eu conseguir Pronto, ok Acho que construindo a estrada ao redor ficou muito feio Eu não faço isso em casa, pelo amor de Deus Mas aqui é só pra tentar De fato, solucionar esse problema De fato, pessoal A Stone Mining Ela não está recebendo Manutenção, o que isso significa? Significa Que as coisas podem estragar E essas coisas estragarem não é O meu mais desejado Aqui Deixa eu ver se esse cara vai conseguir chegar lá Pessoal, um segundo Na verdade, pessoal É mais simples do que eu imaginava Quando a gente clica no Builder Dá pra ver a área dele Eu não tinha reparado nisso, tá? Isso faz todo sentido Esses jogos de tenciamento Eles são assim mesmo Vamos construir um Builder pra esse lado aqui Porque senão as coisas vão estragar ali Cadê o Builder? Vamos aqui nesse lugar Vamos construir um Builder aqui Vamos botar ele Talvez Aqui já seria o suficiente E fica bem distante ali do Do outro cara, né? Aqui tá maravilhoso Vamos construir aqui Construindo aquilo ali Nós teremos mais uma casinha de Builder Que com certeza vai conseguir cobrir Essa área de manutenção aqui Bem interessante, tá? Bem interessante Eu não tinha passado por isso na Na minha jogatina teste Mas foi justamente porque Eu tinha feito as coisas Um pouco mais próximas mesmo Mas daí Não tive esse problema Esse cara aqui tá machucado? Olha, tá real Ele tá sem energia Eu já entendi Na verdade tá 75% feliz Descansando A ocupação dele tá desempregado E ele precisa dessas coisas aqui Vamos mostrar a casa dele A casinha dele Aqui Bem interessante, né? Muito legal esse esquema E vamos ver se com o Builder Sendo construído aqui Inclusive ele tá quase pronto Só precisa de alguém vir martelar O Builder tá saindo lá de cima Olha que interessante Vai percorrer todo o caminho Até lá embaixo E vai fazer o que ele tem que fazer Legal Beleza Então enquanto isso aí tá acontecendo Agora o que nós temos que fazer pessoal? Justamente Construir aqui Uma Uma well Tá? Lugar onde a galera vai conseguir tirar água aqui E também um berry hut Por quê? Assim dessa forma Nós vamos conseguir prover Água e comida Para essa galera aqui Então vamos lá Eu preciso aqui justamente pegar Nos meus recursos A well A well, salvo engano Ela é pequenininha Ela não é grande A gente consegue Construir ela Em um espaço Bem reduzido Infelizmente aqui não dá É uma tristeza É maravilhoso ser essa Mas tudo bem Deixa eu ver se ela tem uma área Aparentemente não tem uma área exatamente coleta Seria maravilhoso colocá-la aqui Consigo colocar? Também não Ok Vamos colocá-la aqui então Pronto Vamos colocar essa well aqui E vamos justamente Passar o caminho Dela aqui Perfeito Ok Então o well tá aí E vamos fazer também Pra pegar aqui o nosso Cadê? O berry hut E o berry hut Ele é bem Espaço que ele coleta É bem Bem limitado É bem limitado Eu poderia coletar nessa área aqui primeiro Depois a gente coleta na outra Provavelmente a gente não tem que mover ele Então eu vou deixar esse berry hut Vou deixar esse berry hut aqui Acho que tá tudo bem E tomara que nós consigamos Colocar essa área Tá certo? Então agora o builder tá aqui E agora que o builder está aqui Esse woodcutter não está sofrendo mais problemas Muito legal esse sistema, tá galera? Realmente já gostei já E acho que faz bastante sentido inclusive Ok Agora nós podemos construir isso aqui Aqui faltam três planks Vamos esperar as planks serem entregues nesse ponto aqui Nosso builder pessoal Está fazendo justamente a nossa well aqui Finalmente nós vamos começar a pegar água desse lugar Esse lugar aqui a produção está ativa Ainda não tirou nada de água Mas nós podemos colocar trabalhadores aqui Justamente pra pegar água desse lugar O mais interessante é que no caso da well A gente não usa ferramenta nenhuma O que é meio estranho, né? Deveria usar um balde ou coisa desse tipo E aqui na berries também Provavelmente nós não vamos precisar de coisa nenhuma, né? Realmente tem um set harvest área aqui Bem interessante Temos aqui somente um trabalhador Pegando Barry Seria interessante Que nós colocássemos Mais um Vou setar mais um trabalhador aqui Então ok Só temos dois Trabalhadores livres nesse momento E agora nós precisamos Construir um mercado Próximo Próximo As minhas casas aqui E daí nós vamos começar a entregar recursos Para esses caras E esses caras vão começar a subir de nível E uma vez que eles comecem a subir de nível Nós vamos começar a cobrar imposto Eu quero todo o ponto Da jogatina até agora, pessoal Então vamos construir o mercado aqui O mercado é bem interessante De ser construído E talvez, pessoal Eu construa Ele justamente Nesse ponto aqui Não estou convencido Talvez aqui em cima Vamos colocar um mercadinho aqui Acho que faz sentido, né? Isso aqui é a prefeitura Tem um mercado perto da prefeitura Eu gosto dessa Dessa colocação aqui O mercado ele vai levar aqui Três tábuas Nós gastamos também 50 moedas Não sei se vocês repararam E por enquanto não tem ninguém trabalhando aqui E por enquanto a gente não está Alocando nada lá Então estamos trazendo os recursos Para cá Se não me engano, pessoal Nós podemos setar Transporters aqui Justamente E esses caras São os caras que vão pegar Recursos de um lado para o outro Que vão mover recursos Para as construções E coisas desse tipo Então esses caras aqui São bem importantes para nós Tudo bem? É justamente eles que estão fazendo Essa Esse trabalho aqui E temos a barra de progressão Aqui nesse momento Estamos em Tier 1 E podemos E no próximo nível O que é? Quando nós tivermos 30 pessoas? Sério? Confesso que eu não sabia Que nós precisávamos de pessoas Hum Eu imaginava isso que é diferente Mas tudo bem Aqui nós não estamos permitindo O upgrade das casas também Nós podemos permitir isso Ok Então agora que nós fizemos Essa parte, pessoal Nós temos que clicar aqui no mercado E assim como Nesses vários Desses outros jogos Que eu comentei com vocês Nós temos que adicionar O que esse mercado vai trabalhar Com qual produto ele vai trabalhar E neste caso aqui, pessoal Nós justamente precisamos Trabalhar aqui com água E nós precisamos trabalhar aqui também Com berries Certo? Vamos estabelecer que eles tenham Isso aqui Então agora que este lugar Tem esses produtos A galera Aqui vai conseguir buscar Essas coisas no mercado Isso é muito legal Tá certo? Tá certo? O que você quer? Agora está estocando berries E água Um mercador é muito pouco Preciso de dois Tá bom Vamos colocar aqui Dois mercadores Só para cumprir Essa tarefa Dois mercadores Acho que é porque Um entrega e o outro busca Se não me engano é isso É exatamente Olha aqui Ela é mercadora Ela foi e entregou ali Acho que é justamente isso, pessoal Justamente isso Tudo bem? Pelo menos dois mercadores Porque enquanto um está enchendo aqui O outro vai conseguir entregar As coisas É bem interessante o sistema, tá? Muito parecido com Settlers Muito parecido com Faraó E todos esses outros jogos Que eu comentei com vocês Tem uma coisa, pessoal Que eu confesso Que eu não sei dizer É se esses arbustos Eles acabam Tudo bem? Porque até existe a área aqui Só que eu não consigo visualizar Quanto de berries Que essa área tem Isso aqui é o tanto Que eles já coletaram Tem sete recursos aqui de berries Agora eu vou colocar mais um, né? Então esse aqui é o recurso Que está presente nesse lugar Que eles conseguem tirar Não é isso? Eu acho que é isso, pessoal Eu acho que é isso Ainda não tenho certeza Infelizmente uma coisa Que eu sinto falta de jogo E obviamente o jogo ainda está em desenvolvimento É passar o mouse em cima das coisas E ter uma informação, né? E me explicar ali o que é aquilo E agora, pessoal Finalmente nós podemos Construir o Text Collector E o Text Collector Faz todo sentido do universo Que ele esteja aqui Próximo à prefeitura Eu vou colocar Não gosto de nenhum desses pontos aqui Que nós temos para colocar ele Mas eu vou colocar ele aqui Nesse ponto aqui mesmo E está ok E nós vamos começar A subir justamente A quantidade de moeda Que nós podemos Coletar nessa galera Então, deixa isso aqui acontecer Eu já volto com vocês Beleza, pessoal Terminamos de estabelecer aqui O nosso assentamento Neste momento Temos o coletor de taxas Temos Tem uma pessoa Trabalhando aqui What the hell Ah, eu não tenho Ninguém livre Oh no Tá Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós vamos Justamente tirar uma pessoa Aqui Deste lugar Não tinha dois aqui? Oh no Eu realmente preciso De pessoas aqui, pessoal Para trabalhar lá Deixa eu ver Onde eu tenho mais De um trabalhador aqui Nesses lugares não Talvez na Barriers Tá bom Nas Barriers eu tenho Mais de um Vou tirar um daqui E vamos colocar ele Justamente trabalhando Neste lugar Ufa Precisa de pelo menos De um Tax Collector, né, pessoal? Senão não dá para Subir nossas moedinhas aqui Eu quero muito Ver esse cara Coletando a taxa O que vai acontecer Será que ele vai De porta em porta Aqui Assim como era Nos jogos mais antigos Ou será que as pessoas Vêm aqui E pagam a taxa Para ele De olho aqui Por enquanto Nós temos a taxação Aqui dá para ver O Map Mode Onde esse cara Consegue taxar, né? Tem a zona Que ele consegue Buscar as coisas também Bem interessante Legal Tem a questão aqui De fogo e tal Tem todos os layers Necessários aqui Donaria Calma, cadê você? Cadê você? Ah, ela está aqui Justamente está aqui Coletando taxa Nesse momento 250 Ela voltou para cá Ela foi em uma casa lá Voltou para cá Aumentou? Ainda não Botar real Vamos ver Põe em outra casa ali Pegou alguma coisa Ah, pegou 80 moedinhas Pessoal Agora sim Agora as taxas Estão sendo coletadas Ela vai trazer para cá Vamos ver se vai subir aqui Ah, é Muito bom, galera Muito bom Finalmente temos O coletor De taxa Trabalhando aí Para a gente Pessoal Tem muito mais ainda Para a gente explorar Nesse jogo Tem muita coisa Que eu não mostrei Para vocês Mas neste momento Eu vou ficar Com esse episódio Por aqui Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo Para que eu faça Mais episódios Para você Porque sim Pode virar uma minissérie E lembrando pessoal Que todas as séries No canal Os episódios Que estão mais à frente Os padrinhos Vão ter acesso No momento Que eu colocar eles Aí no canal Tudo bem? O que eu quero dizer é Se você tem uma série diária Ao invés de esperar O próximo dia Para assistir o próximo episódio Você pode se tornar padrinho Por apenas 2 reais Por exemplo Contribuindo aí por mês Praticamente nada Fala sério E conseguir assistir Esses episódios À frente Tudo certo? Um grande abraço Do Arca para vocês Espero que tenham gostado E até o próximo episódio Tchau, tchau